Esse é o Aroa Vida, naquele stick, viu? Quem tá barulhando é ele mesmo, piranha DJ Vini da Z.O Tira a xota da reta Parecendo nadadora, essa piranha é da minha quebrada Parecendo nadadora, essa piranha é da minha quebrada Nada de peito, nada de puta, vai ter que agachar e me dar uma mamada Nada de peito, nada de puta, vai ter que agachar e me dar uma mamada Nada de peito, nada de puta, vai ter que agachar e me dar uma mamada Nada de peito, nada de puta, vai ter que agachar e me dar uma mamada Nada de peito, nada de puta, vai ter que agachar e me dar uma mamada Nada de peito, nada de puta, vai ter que agachar e me dar uma mamada É o Aroa Vida, naquele stick, não vai ter que agachar e me dar uma mamada É o Aroa Vida, naquele stick, não vai ter que agachar e me dar uma mamada É o Aroa Vida, naquele stick, não vai ter que agachar e me dar uma mamada É o Aroa Vida, naquele stick, não vai ter que agachar e me dar uma mamada Me olha e relaxa Vai descendo com o bundão, tela em baixo Onde você tá, menina? Zé, ó que quer saber Aquele boquete hoje vai ter TBT Boquete assim Nunca mais achei Boquete assim Nunca mais achei Não te encontrei Um beco do pega Não te encontrei Boquete assim Nunca mais achei Boquete assim Nunca mais achei Não te encontrei Um beco do pega Não te encontrei Mais de 8 horas da manhã Tô chegando em casa essas horas Oi Yuri, onde você tava? No portão te esperando lá fora Primeira mentira eu tava na vacuna e vendo os varetão muito louco de retalara Menas pirradas e cenas sop no russone que conhecemos da pistola Que conhecemos e descimos da pistola Que conhecemos e cenas da pistola Menas pirradas e cenas sop no russone que conhecemos da pistola Quem tá barulhando ele é um beco de anha Que tem filha da zero Tira a shota da reta Entra com a puta R.知, e, 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 e e, 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 e Vamos lá.